MÚSICA Sem ela eu não tenho mais alegria Não tenho hoje, nem o amanhã Sem ela eu sou um pássaro ferido Sou andorinha sem repousar Meu coração tá chorando, demorando pra você voltar, meu bem Só mais uma vez, dá uma chance pra esse homem que só sabe te amar, chamar Meu coração tá chorando, implorando pra você voltar, meu bem Só mais uma vez, dá uma chance pra esse homem que só sabe te amar E se ela não voltar, o que será da minha vida? Esse lugar Meu coração tá chorando, demorando pra você voltar, meu bem Só mais uma vez, dá uma chance pra esse homem que só sabe te amar, chamar Meu coração tá chorando, demorando pra você voltar, meu bem Só mais uma vez, dá uma chance pra esse homem que só sabe te amar, chamar Onde você está? Me calma, meu coração que não para de chorar Sem você eu não tenho vida, não tenha, não respiro, não consigo recinar Mulher, tenha dó de mim, por favor, volte pra mim Me tira desse lugar Meu coração tá chorando, implorando pra você voltar, meu bem